Nunca esteve tão vazio, nunca esteve tão quieto, nunca esteve tão silencioso. Mas graças a você, que sempre esteve junto com a gente, demonstrando seu carinho e fazendo de nós o destino para suas férias, conseguimos manter aceso orgulho de ser La Torre em nossos mais de 500 colaboradores. O Vem Pro La Torre fica pra depois. Agora pedimos que cuide de você, faça suas receitas, brinque com os pequenos, descubra novos talentos, volte a ser criança, maratone filmes pela milionésima vez, faça carinho no cachorro, leia o livro que nunca teve tempo, cuide de quem ama, fique em casa. Logo mais, isso tudo vai passar e o contato virtual não será mais suficiente. E nós estaremos aqui, todos juntos, e te esperando ansiosos para poder te receber com o maior abraço do mundo. Fique em casa e volte ao La Torre quando tudo passar.